Como seria a sua vida se você trabalhasse quatro horas por dia? Sim, é possível. Quero abrir os seus olhos para essa realidade, para essa esperança que muitos não enxergam. Porque vocês estão acostumados muitas vezes com a tradição, com o que já foi plantado para vocês. Olha, Célia, estou com 42 pessoas. 42 pessoas já confirmadas para essa semana. E estou atendendo com oito pessoas na lista de espera. Gente, olha isso. Então, queria que você refletisse sobre isso. Muitas pessoas estão vivendo, sabe, vivendo assim. Muitas estão ganhando mais que cinco mil reais por mês com a técnica. Não é um sonho, é uma realidade. É muito interessante quando conversa com os auriculovers. A gente está falando de auriculovers 5K. 5K é quem ganha cinco mil reais por mês. Muitos dizem que não acreditavam que seria possível. Mas que se dedicaram ao método, que estudaram e começaram a implementar e começaram a ter resultados. E os resultados foram aparecendo. E depois que você aprende, gente, a fazer, você não desaprende nunca mais. Se tornam consistentes, né? Você aprendeu. Depois que você viu que é possível ganhar cinco mil reais, você não desvê, né? Você não desvê. Você não desvê. Imagine que em um ano você pode ganhar 60 mil reais no ano. Que bem administrados são verdadeiras fortunas para muita gente. Quanto você ganha no ano? Você já fez essa conta? Quanto você ganha no ano? É um mundo de abundância que eu quero viver. Eu quero. E eu quero isso para você. Você pode estar salvando uma família inteira. Salvando uma pessoa da depressão. Porque você pode estar resgatando um profissional que está desistindo de tudo. Porque não vê sentido naquilo que faz. Cabe a nós, gente. Cabe a nós. Ajudarmos as pessoas. Orientar, sabe? Hoje, eu quis trazer para você uma possibilidade. Uma possibilidade. Mas eu quero mostrar como ela é na realidade. Na realidade de muitos dos alunos que estão aqui. Muita gente pode dizer assim. Ah, eu não ganho cinco mil. Eu estou ganhando três, quatro. Mas muitas vezes é porque quer. Eu não quero trabalhar muito. Eu quero ter tempo. Sabe? Eu quero ter tempo. Vamos mudar. Vamos mudar essa história de ficar achando que a única coisa que resolve um problema de saúde é remédio. Não é. Não é uma realidade. Hoje em dia, a gente tem muitos problemas de saúde sendo resolvidos com a auriculoterapia. Com a auriculoterapia. Olha a Rose. Rosimar. Minha filha tinha depressão profunda. Sem sair do quarto. Vai casar mês que vem. A auriculoterapia. A auriculoterapia. A auriculoterapia. Salvou a minha filha. Pensa comigo. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão? Estão dentro do quarto. Imagina para uma mãe ver a sua filha sofrendo. E a gente poder resgatar, hein? A gente poder resgatar. O que te move. Sabe? A gente está falando de motivação. E isso é uma baita de uma motivação. Se você conhece pessoas assim. O que te move para você querer estudar. Mesmo quando a vontade de dormir, né? Ou de ver TV. Vem para cima. O que move você? O que faz você investir no seu consultório? O que te faz investir, por exemplo, no seu trabalho? Quando você poderia estar aí viajando, comprando roupa nova, né? O que você poderia? Pensa. O que faz você investir? O que te faz sair para buscar parceiros? Quando poderia ficar sentada no conforto lá do seu consultório? Ah, não quero não. Não quero isso. O que faz você se mexer, gente? O que te faz se expor? Postar os seus resultados? Fazer live, dar a cara a tapa. Ainda mais quando você é tímida. Quando você tem medo de se expor. O que faz? Qual a sua motivação para fazer isso? Qual a minha motivação para fazer isso? É ouvir isso, gente. Cada resultado que vocês colocam aqui. Pensa, gente. Sabe? O que faz você se mover? A Sheila atendia uma família, atendia um familiar pós-cirúrgico, quatro pinos na coluna, com dores que nenhum analgésico passava. Fazendo efeito. Nenhum medicamento. Na primeira sessão de auriculoterapia, passou a andar sem ajuda nenhuma. Feliz demais. É isso. É ter, sabe? Essa situação, essa condição. Condição de salvar, de ajudar, de resgatar pessoas. Qual a sua motivação? Qual?